Finalizando a safra das culturas de inverno, entramos em um período importante de transição para a safra de verão com a implantação da cultura da soja. Para garantir o manejo das áreas conforme os diferentes sistemas de produção, escolhas de sementes de qualidade, utilização de maquinário adequado, entre outros fatores, o produtor deve ter atenção nesse período de implantação da cultura. Confira a seguir algumas orientações que são necessárias nesse momento em que se inicia o plantio da soja em muitas regiões do estado. Amigo produtor, estamos aqui hoje para falar do importante momento que nós iniciamos, que é o plantio da soja. Encerramos os cereais de inverno, a colheita de cereais de inverno e o que temos a partir de agora é a preocupação para a boa implantação da lavoura de soja. Tivemos um inverno com condições de baixa disponibilidade hídrica, mas o solo a partir de agora precisa ser preparado. É muito importante alguns cuidados na implantação da lavoura. É muito importante, na hora do plantio da soja, termos atenção quanto à regulagem e à calibração da semeadora, para que a gente possa selecionar o disco e o anel adequado para a peneira da nossa semente, usando sempre sementes de boa qualidade, com germinação e bom vigor, atentar para a correta recomendação da adubação do solo, olhando sempre para uma análise das condições de fertilidade, e também cuidados na operação, como a velocidade de semeadura, que garante uma boa distribuição entre as plantas e também uma profundidade homogênea. A velocidade de semeadura determina e contribui para que nós tenhamos uma lavoura bem estabelecida. Também é muito importante observar a presença de plantas invasoras. O manejo antes do plantio é muito importante para que a gente possa iniciar bem, estabelecer uma boa lavoura e garantir sucesso na produção. Os nossos escritórios municipais da EMATER, de toda a região e do estado, estão preparados para te orientar, dar todo o suporte necessário para que você possa fazer uma boa implantação da sua lavoura de verão, da sua lavoura de soja, fazer uma boa condução e, acima de tudo, praticar o manejo integrado de pragas e doenças. Esperamos que esta safra possa se consolidar da melhor forma possível e nós da EMATER estamos sempre à disposição para dar o apoio necessário. e nós da EMATER, de toda a região e do estado,